Setor Policial de Paranaíba, você fica por dentro de tudo com o Jean Martins. Olá, boa tarde o Ninho, boa tarde você que acompanha o Pulseira de Prata. Aqui em Paranaíba, ainda sobre o final de semana, homem é preso após agredir cunhada. A equipe da Força Tática realizava patrulhamento pelo bairro Jardim América quando foram abordados por um menino, o qual disse que uma mulher havia sido agredida pelo cunhado e que estava ferida. Os policiais foram até o local indicado pela criança e localizaram a mulher de 27 anos, a qual apresentava lesões na cabeça, região da boca, acima do olho esquerdo e no ombro esquerdo, onde, segundo a vítima, as lesões foram decorrente de uma agressão sofrida pelo seu cunhado, o homem de 36 anos. Foi acionada uma equipe do Corpo de Bombeiros para encaminhar a vítima para Santa Casa devido aos ferimentos sofridos. Ao ser questionada a mulher sobre o que havia ocorrido, a mesma relatou que, na presente data, teve uma discussão com o seu cunhado. Na data dos fatos ali, ela teve uma discussão com o seu cunhado e esse teria desferido um chute na sua direção, vindo acertar a sua boca. E ainda segundo a mulher, depois do chute, ela não viu mais nada e acredita que caiu e bateu com a cabeça no solo e que causou as lesões aí na boca, região acima dos olhos e no ombro. Em diligências, os policiais localizaram o autor e a esposa em seu trabalho. Durante a abordagem, o autor negou ter agredido a vítima, mas apresentava nervosismo, gesticulando muito e falando alto. Diante dos fatos, o homem de 36 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia para as Providências Cabíveis. Agora, sobre as últimas 24 horas, triste notícia. Homem morre ao ser atingido por disparo de arma de fogo durante pescaria. José Nilson Barbosa Rodrigues, de 38 anos, faleceu na noite de ontem, após ser atingido por um disparo de arma de fogo. Segundo as informações do boletim de ocorrência, a polícia civil foi acionada a atender uma ocorrência em uma fazenda na região da Ponte da Ariranha, onde havia uma vítima de disparo de arma de fogo. No local, em contato com a comunicante, a mulher de 46 anos, esta informou que reside na fazenda aproximadamente 10 anos com a vítima, que sempre o homem é acostumado a pescar no rio próximo à sede da fazenda. Na data de ontem, por volta das seis e meia da tarde, ele saiu para a pescaria, levando os apetrechos de pesca e sua espingarda de pressão modificada para calibre .22, juntamente com dois cachorros. Já aproximadamente às 11 horas da noite, os animais retornaram sozinhos para casa. Estranhando, a mulher então ligou para o seu cunhado, que se deslocou até a fazenda juntamente com outro amigo para ajudar na procura. Ao realizar buscas nas proximidades do local que é acostumado a pescar, que fica ali cerca de um quilômetro da sede da fazenda, eles localizaram a vítima próxima a uma cerca de arame eletrificada, caído ao solo com um disparo na altura do abdômen, juntamente com a espingarda de pressão e uma cápsula deflagrada, a vara de pescar e um peixe ainda no anzol. Foram realizados todos os trânsitos ilegais, a polícia civil, juntamente com a polícia militar, romeiros e peritos técnicos foram até o local também para atender essa ocorrência. O fato foi registrado como morte a esclarecer. Uma triste notícia, ontem já noticiamos aqui, um aperto, um falecimento de um ciclista que foi vítima de acidente e hoje mais uma vítima aí perdendo a sua vida, esse acidente de arma de fogo. Até então está sempre tratado como acidente, como disparo de arma de fogo e o fato foi registrado como morte a esclarecer.